Quando o mundo evolui, os nomes acompanham. O que era uma paquera, hoje é crush. Foto, virou selfie. Mensagem, agora zap. Requintado, é gourmet. Eu também evolui. Hoje eu me chamo Tegra. Um novo nome para 40 anos de história. Construo empreendimentos com alma e personalidade para as pessoas viverem um futuro melhor. Tegra. Imóveis com personalidade. Tegra. Imóveis.